Pra soltar fogos, caso o ministro que debochou de muita gente ali na Câmara, que foi, nossa, foi, doeu, né? Doeu. Ele debochou, ele zoou, ele tirou onda na cara de muita gente ali e ele continua debochando, né? A cada fala dele é um deboche. Quando você vê essas emissoras que defenderam a todo tempo, é porque realmente, gente, escolheram alguém pra derrubar, né? Quando você vê CNN, entre outros canais aí, falando que foi avisado, agora eles começam a distorcer ali. Ah, olha, realmente foi avisado, realmente aconteceu isso, realmente a Abinha alertou. Vai cair em alguém, né? Já caiu um, agora vai cair o segundo deputado. Eu também acredito que o Dino não continua, não tem como ele continuar, né? Vai cair também. O que alguém tem que ser responsabilizado, né? Alguém vai ter que ser responsabilizado por tudo que aconteceu. E esse alguém, geralmente, vai descer. E será, provavelmente, o Flávio Dino, nós. Vai dar pra comprar uns fogos aqui, né? Aí eu, se isso realmente acontecer, vou comprar uns fogos, vou gravar estourando os fogos e vou postar aqui. Aí eu, se eu, se eu, se eu.